Estamos no terceiro domingo do Advento de 2020. Estimados amigos, amigas, paz e bem. Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, lá em João capítulo 1, versículo 23. O terceiro domingo do Advento é considerado o domingo da alegria. As leituras narram a alegria da vinda do Senhor. A palavra de Deus enche nosso coração de esperança. A primeira leitura, novamente, do profeta Isaías, prega ao povo desanimado a alegria que vem do Senhor. Com Deus, a nossa alegria é sem fim. O profeta chama a atenção sobre a desigualdade social, sobre os problemas da escravidão, das injustiças. Grita ao povo que devemos nos converter e respeitar a vida porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Vivemos hoje a grande crise do respeito humano. A intolerância desmedida, pregada, governada, abusada, que divide, destrói, impede de vivermos a alegria do Evangelho. O aprofundamento das leituras nos leva a entender o que o profeta clama. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu e me enviou para libertar os oprimidos, para curar os corações quebrados, para proclamar a libertação aos presos e a abertura do cárcere aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor, para confortar o aflito. Vivendo o tempo da pandemia, essas palavras do profeta se tornam atuais. Corações insensíveis não percebem o quanto estão destruindo a natureza, as relações humanas, a cultura do cuidado. Na segunda leitura, a primeira carta de Paulo aos tecelonicenses, temos a dica que o verdadeiro cristão é alegre, vive intensamente as orientações do Senhor, que clama para um coração generoso, livre, acolhedor, sincero e amável. O discernimento é um passo necessário para lidar com o inevitável risco de falsos carismas. Muito cuidado com os que vêm com discursos intimistas, dizendo, o Senhor me disse, o Senhor me apareceu, o Senhor me revelou. Muita atenção. Muitas vezes é projeção do intimismo, um desequilíbrio espiritual que não agrega para a unidade e comunhão fraterna, mas pregam a uniformidade de vida que é o que estão querendo entreter ao povo. No evangelho, o quarto evangelista, João, mostra a grandeza e riqueza da vida de João Batista, que deu testemunho de vidas simples ao anunciar a vinda de Jesus. O evangelista aponta que João Batista não é a luz verdadeira, mas veio abrir picadas nos corações humanos para a verdadeira luz, Jesus Cristo, brilhar nos corações humanos. Nos tempos atuais, temos que cuidar para que não criemos falsas luzes na condução de animação de nossa fé e vida eclesial. Preferimos, às vezes, pessoas famosas da TV ou que têm milhões de seguidores nas redes sociais, desprezando os que estão no cotidiano ao nosso redor, os que nos atendem. Devemos refletir sobre a luz de Cristo. A luz de Deus reflete através dos corações puros e humildes. Os corações orgulhosos ofuscam a luz de Deus. Que o Advento seja o tempo favorável para fortalecer os grupos de novena, grupos de reflexão e deixemos brilhar a luz da noite de Natal em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém.